Olha só, sempre fã de grandes compositores, dentre eles o nosso querido Vital Farias. Grande compositor de grandes pérolas, dentre elas, Não se admire se um dia um beija-flor invadir, saudade do C. E ele sempre foi um cara, foi o cara mais doente pelo Lula que já se pôde imaginar. O cara era doente, doente, doente. E aí se decepcionou, a ficha caiu, e olha só o que ele fez, a música que ele fez. Genial, o nome da música, tu me enganasse uma vez, mas não me engana de novo. Olha que genial, cara, o Vital Farias é massa. Quem quiser, escute aí. O povo já te conhece, também conhece os teus planos. Tu fosse o desencarno, que a nossa gente sofreu. E o povo que te elegeu, continua abandonado, porque tu mudou de lado, pra lubriar nosso povo. Tu me enganasse uma vez, mas tu não me engana de novo. Tu não me engana de novo. Tu me enganasse uma vez, mas tu não me engana de novo. Tu fosse um desonesto, um povo que te elegeu. Eu sei que tu prometeu, coisas sem querer fazer. Quando chegaste ao poder, alguém foi te procurando. E tu fosse disfarçando, pra lubriar nosso povo. Eu sei que tu elegeu, candidato do teu lado, governador, deputado. Quem sabe algum senador, em teus vereador, também estão do teu lado. A maior parte comprado, também lubriando o povo. Desculpa o meu português. Tu me enganasse uma vez, mas tu não me engana de novo. Tu não me engana de novo. Tu não me engana de novo. Tu me enganaste uma vez, mas tu me engana de novo. Tu fosse um perseguidor, Saddam, você na maldade. Governar-se na verdade, como o Saddam governou. Mas tudo isso mudou. Teu plano tá fracassado. Teu mensalão derrotado. Essa verdade é que eu louvo. Desculpa o meu português. Tu me enganasse uma vez, mas tu não me engana de novo. Tu não me engana de novo. Tu não me engana de novo. Tu me enganaste uma vez, mas tu não me engana de novo. Tv Creepy Yuna.